Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Deus abençoe o seu trabalho, isso, isso mesmo, hoje é dia do trabalhador, né? A gente às vezes costuma dizer hoje é dia do trabalho, mas não é dia do trabalho, né? Hoje é dia de alguém que trabalha, do trabalhador. E sabe o que é interessante? O trabalho, quando a gente diz assim, o trabalho dignifica o homem, realmente acontece isso. E por que ele dignifica o homem? Por que o trabalho dignifica o homem? Porque Deus é trabalhador, Deus é trabalhador, Deus constrói o mundo, Deus cria o mundo. E aí, olha, entenda por que o trabalho dignifica o homem e a mulher, claro. Deus, como trabalhador, como aquele que constrói o mundo, pede para que a gente ajude. Para que a gente o ajude a continuar construindo o mundo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu trabalhar, eu estou ajudando Deus no processo, no projeto de criação. Por isso, o trabalho me dignifica. Por isso, o trabalho me confere dignidade. Porque ele só me confere dignidade porque eu sou parceiro de Deus. Então, da próxima vez que você for executar o seu trabalho, for fazer o seu trabalho, o mais simples possível. Não tem problema. Lembre-se que o seu trabalho é a sua parceria com Deus. A sua parceria no projeto de criação e construção deste mundo que depende de você para que seja melhor. Vamos rezar então assim. Senhor nosso Deus, hoje nós vos pedimos a vossa bênção para cada um de nós. Pedimos a vossa bênção para o nosso trabalho. Nós que temos a graça de um trabalho, de um emprego, abençoai, Senhor. Abençoai as pessoas que trabalham conosco. Abençoai as pessoas que convivem no nosso ambiente de trabalho. Nós vos pedimos hoje, Senhor, por aqueles que não têm um trabalho. Aqueles que estão desempregados. Abrir para eles, Senhor, a oportunidade e as portas para que consigam um trabalho justo e honesto. Abençoai-nos hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.